Rapidão aqui gente, é porque eu queria falar pra vocês aqui, já aproveita e já se inscreve nesse canal Se você ainda não for inscrito, compartilha pro máximo de pessoas possíveis aí, ok? Porque eu tô trazendo todas as notícias aqui do Roblox que caiu e está voltando, ok? Pra quem não sabe, ok? Aproveita e faz o seguinte meus amigos, aproveita e comenta aqui embaixo quando você acha que vai voltar, ok? Mas bora pra notícia, bom, basicamente tem uma notícia aqui do Blox News verificado Que é uma fonte confiadíssima de Roblox É, atualização de status, o Roblox está abrindo gradualmente o site para grupos de usuário e continuar a abrir para mais ao longo do dia Isso significa que o Roblox, tipo, ele tá carregando pra alguma pequena porcentagem de pessoas Mas lembrando que isso só tá acontecendo no Roblox Beta, que é uma versão Beta do Roblox Launcher de PC Ele tá mais na Windows Store, se eu não me engano E você também pode tentar isso no celular Tem algumas pessoas que tá conseguindo, tipo, ver a tela carregando, mas volta pra tela de login, entendeu? Então, essa mensagem é mostrada na parte superior do site para usuários que podem acessá-lo novamente Ou seja, uma pequena quantidade de pessoas está conseguindo acessar o Roblox Só muda que não tá sendo pra todo mundo Então, testa aí Isso significa que em breve o Roblox vai voltar O Roblox vai estar voltando Isso daí é muito bom Parece que descobriram o problema principal do Roblox Beleza? Qualquer atualização, eu volto com vocês Valeu, falou e fui Até mais e tchau